Rafa Kalimann estava realizando trabalhos humanitários na região de Moçambique, na África. Ela sentiu náuseas, mas passa bem. Pelos sintomas, a suspeita é que a influenciadora digital tenha contraído malária, já que a região de Moçambique é bastante afetada por esse tipo de endemia. Por causa da doença, Rafa teve que antecipar o voo para o Brasil. A malária é uma doença parasitária que tem maior ocorrência em países de clima tropical. Ela é transmitida por um mosquitinho muito parecido com o pernilongo, que pica principalmente ao entardecer e à noite. No Brasil, a região que tem mais registros desta doença é a Amazônica. Tem um maior volume de casos, principalmente em regiões onde tem grandes aglomerações de pessoas, como casos de garimpos, regiões onde há uma aglomeração de pessoas, onde há também, normalmente, entradas em regiões de florestas antes virgens. Os principais sintomas são dores por todo o corpo, febre, diarreia, náuseas, vômito, tremor e tontura. São dois tipos principais de malária e, se não tratada corretamente, pode matar. O infectologista explica que, na África, é muito comum os habitantes contraírem a doença mais de uma vez, chegando a ter malária crônica. Aquela população, se a gente investigá-la, você vai ver que o número de pessoas, a prevalência da doença nas pessoas é relativamente alto. Tratamento existe, tem medicações altamente eficazes, inclusive a mais eficaz hoje, que tem mais sido utilizada, é a originária de uma planta, a Artemisia, e esse produto é disponibilizado em todas as partes do mundo hoje. Para quem vai viajar para outros países, o ideal é se consultar com um médico infectologista antes de embarcar. No caso da malária, por exemplo, existem medicamentos que previnem a doença. A consulta da medicina do viajante é exatamente para orientar sobre os riscos potenciais que a pessoa tem indo para uma região específica. A consulta da medicina do viajante é exatamente para a medicina do viajante. A consulta da medicina do viajante é exatamente para a medicina do viajante.